A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Deus veio visitar o seu povo. A sua presença é portadora de vida, é portadora de esperança. De consolo para aquela mãe viúva, de vida para aquele rapazinho que tinha morrido. O cortejo da vida vem acompanhando Jesus e a vida vence a morte. Que bom, se essa certeza puder entrar profundamente em nosso coração. Que nós não percamos esse sentido bonito da esperança e a garantia de que a palavra de Deus se cumpre, se realiza profundamente em nós. Queremos pedir essas graças e queremos pedir a força para colocar em prática esta palavra de nosso Senhor. É a palavra de vida eterna.